Ele tentou emplacar uma CPI para investigar supostas ilegalidades no Ministério da Educação. Mas Randolfe Rodrigues, do Partido Rede do Amapá, está sendo acusado de falsificar assinaturas de seus colegas senadores. Vários deles já retiraram o compromisso previamente assumido. Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e Weatherton Rocha, do PDT do Maranhão, disseram que não assinarão mais o pedido. Sem contar com a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que acusa Randolfe de fraudar sua assinatura. Ela pede ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que o caso seja investigado. O líder evangélico, o pastor Silas Balafaia, acusou abertamente Randolfe Rodrigues de falsificar assinaturas de senadores para tentar complicar o governo. Diante disso, Randolfe pode enfrentar um processo de cassação do mandato. Falsificar assinaturas de colegas representaria quebra de decoro parlamentar. Randolfe nega e diz que está sendo vítima de denunciação caluniosa. Ele promete acionar a justiça contra seus acusadores. Na ausência de densidade eleitoral, Randolfe tem conseguido impressionar os ministros do Supremo Tribunal Federal.